Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que acompanham 3 Minutos de Esporte com Wanderlei Corrêa. É sempre um prazer e uma honra toda segunda, quarta e sexta. Você já sabe, tem um ponto marcado aqui no meu canal no YouTube pra gente falar sobre futebol, falar sobre muita coisa e falar sobre os melhores jogadores do mundo. Porque se vocês repararem aqui nessa fotinha aqui atrás, temos aqui o rei do futebol, Edson Aranço Nascimento, Diego Armando Maradona e Lionel Messi. Faltou aqui, na próxima eu vou colocar o Zico. Pra mim faltou o Zico aqui do lado do Pelé também, que pra mim foram os melhores jogadores que eu vi jogar até hoje. Na verdade o Pelé eu não vi. O Pelé eu vi só por videotape, por vídeos e muitos vídeos. Não tem a quantidade de vídeo que tem o Lionel Messi, obviamente, internet, naquela época não existia, não tinha nem TV. Então se ouvia muito o Pelé jogar. E muitos jornalistas que transmitiam, que acompanhavam a carreira, que acompanharam a carreira do Santos Futebol Clube. Então, quando se fala em comparar Messi com o Pelé, ou com o Cristiano Ronaldo, ou com o Maradona, eu acho que primeiro que foram épocas totalmente diferentes, futebol tinha uma outra dinâmica, tudo evolui. A Fórmula 1, quando o Juan Manuel Fangio ganhou cinco títulos, foi bem diferente do que quando o Michael Schumacher ganhou os seus títulos também. E totalmente diferente da época de Ayrton Senna e de Nelson Piquet, que ganharam os títulos, e o Emerson Pitbull, que foram os brasileiros que ganharam títulos mundiais. Então tudo evoluiu, o futebol também evoluiu. Mas você não pode tirar também o brilho daquela época. Vou parafrasear aqui o que o Galvão Bueno falou. O futebol não nasce quando nasce um moleque novo aí agora. O futebol tem uma história antiga, muito antiga, principalmente se falando de futebol brasileiro. O futebol brasileiro, ele nasce a partir do momento que o Brasil disputa aquele Mundial de 50, perde aqui no Brasil para o Uruguai, um gol do Didia lá no finalzinho. Os jogadores foram execrados depois. O Barbosa, até quando morreu, ainda era chamado de frangueiro. Enfim, depois o Brasil despertou aí 58, 62, 70, 94 e 2002. Ou seja, são cinco títulos, mas até chegar nesses cinco títulos, quem disputou o primeiro título de 58, muitos morreram. Poucos estavam vivos aí para ver o título de 2002. Então, acho que é besteira querer comparar. Eu acredito no que dizem os jornalistas do mundo, não é só do Brasil, do mundo inteiro, que viram o Pelé jogando. Estão vendo o Messi ainda jogar. O Messi é fora de série. O jogador fenomenal, igual foi o Maradona também. Igual foi o Pelé, mas o Messi ainda está jogando. O Pelé parou bem mais cedo. Mas enfim, acho que quando o Messi ganhar uma Copa do Mundo, quando ele... Acho que se não ganhar também, ninguém vai tirar o brinde dele por ele não ter ganho uma Copa do Mundo. O que ele faz com a bola nos pés é fora de série. A perninha canhota dele ali é um negócio fora de série. Só que ele tem uma sombra do lado dele ali. Ele tem o Cristiano Ronaldo que fica ali brigando com ele ano ano, que é o melhor do mundo. Acho que esse ano não tem para ninguém. Dependendo de como avançarem aí Barcelona e Juventus à Itália na Champions League, vai credenciar o Messi ou o Cristiano Ronaldo para ser o melhor do mundo mais uma vez. Ambos têm cinco títulos. Esses dias eu falei que o Cristiano Ronaldo tinha quatro, mas o Cristiano Ronaldo na verdade tem quatro chuteiras de ouro. E o Messi tem cinco. Agora mundiais, cinco para o Messi e cinco para o Cristiano Ronaldo. Acho que na mesma época tinha o Pelé, tinha o Garrincha, enfim, tinha o Eusébio também, que foi um jogador que surgiu durante um pouco tempo ali, que meio que degladiou ali com o Pelé. Mas foi por pouco tempo. O Pelé rendeu por muito mais tempo ali. Já o Messi teve essa concorrência mais ferrenha aí do Cristiano Ronaldo. Bom, as quartas de finais, o torcedor do São Paulo aí literalmente com as calças na mão vai jogar contra o São Caetano, pode ficar de fora das quartas de final do Campeonato Paulista. Tem muita gente torcendo para que isso aconteça. Eu acho que isso é um prejuízo muito grande para o clube. Mas há quem diga que se isso acontecer, o Kuka já vem, já vai treinar o clube. Bom, tudo bem, gente. O Kuka também não vai ser a solução dos problemas do mundo, né? O time tem que jogar. Enfim, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Mas perder uma classificação em uma próxima fase, um time grande igual o São Paulo, não é bom. Não faz bem isso para ninguém. Nem para o ego, nem para a torcida que vai ser, o torcedor que vai ser, vão tirar sarro desse torcedor na escola, vão tirar sarro dele na rua. Ele vai ter que ficar quieto, não vai poder falar nada, né? Palmeiras, muito bem, obrigado. Já classificado. O Santos também classificado. Define a vaga aí, a melhor campanha contra o RB Brasil nessa quarta-feira. E Corinthians e Palmeiras, todos classificados aí. Apenas o São Paulo tentando ainda buscar a sua vaga nesta quarta-feira. Boa sorte a todos. E na sexta-feira eu volto para falar sobre as quartas de final do Campeonato Paulista e muito mais de futebol. Tchau, tchau.